A gente fala da Gol, que suspendeu por 30 dias os serviços de transporte de animais de estimação depois da morte de um Golden que estava sob responsabilidade da empresa. Você ouviu essa história ao longo das últimas horas e também no começo aqui do Entre Nós. Uma falha operacional da companhia fez com que o transporte do cão, Joca, levasse oito horas em vez de dois. A família tutora ia viajar de Guarulhos para Sinop, no estado do Mato Grosso, mas o bichinho foi levado para Fortaleza. Segundo a Gol, o cachorro chegou vivo à capital do Ceará. Ao informar ao tutor dessa falha, da falha do destino, ficou decidido então que o Joca seria enviado para o aeroporto de Guarulhos de novo, onde se encontraria com seus donos. Nesse trecho do trajeto, o cachorro morreu. Um boletim de ocorrência foi registrado, a companhia comunicou em nota que está oferecendo suporte ao tutor e fez uma apuração, está fazendo uma apuração interna. O cão passou por exames de necropsia e agora à tarde vai haver uma cerimônia de despedida do Joca. A Márcia Matin, mãe do João, tutor direto do Joca, falou sobre essa sensação de injustiça com a morte do animal. Vamos acompanhar. Eles levam o cachorro para um lugar errado, que não era o que você queria e não cuida direito. Trata o teu cachorro como se fosse um saco de batata. Se eu tivesse tido essa oportunidade de ouvir alguém falando que nem eu estou falando, o Joca estaria vivo. E a gente tem uma informação de agora há pouco do presidente Lula, que nas redes sociais, durante a participação de uma cerimônia, disse que estava usando uma gravata ali com motivos caninos em homenagem ao Joca. Mas o mais importante da fala do presidente é ele cobrar diretamente a Gol, a companhia aérea, disse que a Gol tem que prestar contas e cobrou também a Agência Nacional de Aviação Civil. Diz que a ANAC tem de fiscalizar essa situação para que outros animais de estimação não morram em trajetos feitos aqui dentro do Brasil.